A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é com muita satisfação e alegria que nós pedimos licença para entrar em sua casa, para apresentarmos mais uma pré-aula do nosso currículo de escola dominical do segundo trimestre do ano de 2024, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 7, prevista para ser aplicada nas manhãs de domingo do dia 19 de maio de 2024, tendo como tema o perigo da murmuração. É sabido de todos como as chuvas no sul do Brasil, especificamente no estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, região metropolitana, vem sofrendo com as enchentes e com as inundações. E é papel nosso, enquanto Igreja de Cristo, orar pelos irmãos, por toda aquela população e pedir a Deus que cesse as chuvas, que as águas baixem e que a bênção do eterno possa alcançá-los, que os órgãos de governo possam chegar para dar o devido apoio e sustentação para toda aquela população. Faça a sua doação pelos órgãos e pelas instituições oficiais, mas tão importante quanto levar a sua doação, é você orar. E nós vamos fazer um clamor agora com o nosso evangelista irmão Rafael, em favor de todo aquele povo, para que a bênção de Deus os alcance em o nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, unidos nesse momento, Senhor, clamamos em favor do Rio Grande do Sul, meu Deus. Abençoa aquele estado. Deus, tem misericórdia da população, meu Deus, que tem sofrido com a tragédia desses últimos dias. Traga consolo àqueles que perderam seus entes queridos. Dá força, meu Deus, para que aquele estado possa se recuperar, meu Deus, se reerguer. Abençoe aqueles, meu Deus, que enviarem, doações. Remove todo impedimento, Pai. Abençoa e ajuda na recuperação dessa tragédia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, lição de número 7, o perigo da murmuração. O nosso textuário está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, e nos diz, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Verdade e prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar as promessas de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro do Êxodo, capítulo 16, até o versículo do número 7, e na primeira carta de Paulo aos crentes da cidade de Corinto, capítulo 10, versos 10 e 11. Êxodo, capítulo 16. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tem destirado para este deserto para matar-lhes de fome a toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus. E o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá, ao sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel, a tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? 1 Coríntios capítulo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. E faço lodear também, amados irmãos, pelo nosso pastor Cairo, pastor de nossa congregação lá no córrego do Maitá, no município de Mutum. Pastor Cairo, o que dizer nas notas introdutórias dessa nossa lição, meu querido? Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria poder retornar, estar aqui juntamente com o evangelista Jadson e o evangelista Rafael, podendo somar com os irmãos, participar de mais uma pré-aula desta EBD. Nós percebemos, durante toda essa lição que nós vamos passar aqui, sobre a questão da murmuração, uma coisa que realmente desagrada a Deus e que mostra a falta de gratidão, falta de fé, pois nós sabemos que quando cremos no Senhor como provedor e agradecemos por tudo o que Ele fez, faz e continuará fazendo em nossas vidas, não haverá lugar para murmuração. Uma coisa que fez com que o povo de Israel sofresse algumas consequências terríveis. Morreram no deserto, apenas Josué e Caleb, porque neles havia um espírito diferente. Seus filhos, que vieram pequenos do Egito e nasceram no deserto, puderam também entrar nesta terra, mas aqueles que saíram ali da terra do Egito não puderam entrar devido à murmuração. Evangelista, irmão Rafael, notas introdutórias, meu amado. Quando Paulo enumera, em Gálatas 5, 19 a 21, a lista das 17 obras da carne, ele não menciona de forma explícita a murmuração, mas ele encerra a passagem falando de coisas semelhantes a esta, e é onde nós podemos encaixar a murmuração como a obra da carne, um mal produzido dentro do ser humano, que pode ter duas direções. Pode ter a direção horizontal, a murmuração contra o nosso próximo, contra o nosso semelhante, e também pode ser um pecado, na vertical, a murmuração contra Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Amados irmãos, em João capítulo 16, versículo 33, Jesus nos deixou uma certeza que no mundo nós teríamos aflições. Mas o conselho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que, ao contrário de murmurarmos, nós tivéssemos bom ânimo. Isso me fez lembrar de uma passagem quando eu sofri o acidente de moto que me trouxe para a cadeira de rodas. Lá no corredor do São Lucas, eu estava com a cirurgia ainda verde nas costas. Uma senhora se aproximou de mim e me perguntou o que havia acontecido comigo. E eu fui tomado de um sentimento negativo e fui contar a minha história para ela, que eu estava indo para o médico, o pneu traseiro da minha moto furou e eu perdi o controle, caí sobre uns terrões e tive uma lesônia do lar e estava então no momento sem andar, como estou até hoje. E eu achei que eu tinha motivos para estar triste. E ela então me contou a história do filho dela. O filho dela veio para Vitória fazer uma calçada para o pai, houve um assalto em frente à casa, uma bala perdida na troca de tiros entre a polícia e o assaltante, uma bala atingiu a boca do rapaz e estava alojada no pé da cervical. O rapaz estava já há 90 dias em estado vegetativo e eu olhei para mim e me deu vontade de enfiar a cabeça num buraco de vergonha, porque eu pensava que eu tinha razões para estar triste e justificativa para murmurar. Mas Deus usou aquela mulher daquele dia para me mostrar que o fato de eu estar vivo era motivo de eu glorificar a Deus. Então, meus amados irmãos, em vez de nós olharmos para as dificuldades que estamos passando, que nós venhamos ter o bom ânimo que Jesus nos aconselha em João 16, 33, e olharmos para as bênçãos que Deus nos deu e agradecermos a Ele por tudo que Ele nos tem feito. Pois assim como Paulo escreveu os Filipenses 2, 14, nós temos motivo de sobra para fazer todas as coisas objetivamente sem murmuração. Ponto 1, a murmuração na Bíblia para conceituarmos e combatermos esse pecado tão prejudicial para a nossa vida espiritual, para a vida da igreja, pastor Cairo, o que é murmurar? Murmurar é o mesmo que reclamar, protestar, estar insatisfeito com uma determinada situação e, conforme eu já disse aqui na página introdutória, falta de gratidão, falta de fé e de crer no Deus da provisão. O maná nos dá o exemplo disso. O Senhor deu o maná como alimento para o povo de Israel todas as manhãs e se eles resolvessem colher o maná e guardar para o outro dia, em sessão do sábado, do dia do descanso, aquele maná criava bichos. Ele não podia ser reutilizado no outro dia. E eu acredito que era uma forma que o Senhor falava para o povo sobre a importância de crer nele como provedor, como aquele que dá o alimento todos os dias. Então murmurar significa reclamar, protestar, falta de gratidão, falta de fé e nós precisamos agradecer. Há muitos e muitos dias bons nas nossas vidas, alguns dias ruins, mas sabemos que o Senhor está conosco em todos eles. Pastor Rafael. O comentarista cita para nós outros sinônimos da palavra murmurar, como resmungar, rebelar, queixar-se. E eu achei interessante o que ele coloca aí mais para o final desse ponto. Ele diz que o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento, ou seja, é uma pessoa que nunca está contente, é uma pessoa insatisfeita. Então, como já bem dito aqui pelo pastor Cairo, a murmuração é companheira da ingratidão. A pessoa murmura porque não é grata a Deus por aquilo que ele tem feito. E sobre isso o salmista nos dá um exemplo no Salmo 103, verso 2, quando ele diz, bendizo a minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Às vezes, se a gente não tomar cuidado, a luta do presente nos faz esquecer das bênçãos de Deus no nosso passado. Então, aqui, um remédio que eu quero frisar contra a murmuração é justamente a gratidão. Quem é grato se alegra por aquilo que tem e não murmura por aquilo que não tem. Sejamos grato pela saúde, pela provisão, pela família, pela moradia, pela nossa vida, porque onde há gratidão, não há espaço para murmuração. Segundo o comentário de nossas lições bíblicas, no hebraico, a murmuração é descrita como um verbo, lirrim, e como um substantivo, higarguion. Eu gostei do entendimento etimológico apresentado pelo comentarista, que ela coloca como resmungar, pensamento conspiratório. No grego, ele coloca como confabular secretamente. Então, do ponto de vista bíblico etimológico, murmurar é como se fosse uma atitude de alguém ou de um determinado coletivo de pessoas que tem a intenção de confabular secretamente contra algo ou alguma coisa que está acontecendo. Não é uma reivindicação objetiva, ilícita, ilegítima, mas é uma confabulação, um motim contra a satisfação ou a insatisfação de algo que está acontecendo. E até o próprio Senhor, em números 14 e 27, vai dizer, até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Então, a murmuração é um pecado que faz tão mal para quem murmura, para a congregação que murmura, que até Deus se pergunta até quando ele vai ter paciência para aguentar esse tipo de gente. Porque existem reclamações e reivindicações que são legítimas, mas a murmuração, ela parte de um ponto de vista equivocado. É a pessoa não considerar o todo de positividade que ela tem ou que ela recebeu e focar tão somente naquilo de ruim, confabulando objetivamente contra alguém ou confabulando contra Deus. Ponto 2, o comportamento dos memoradores, pastor Caio, como é que eles se comportam ou se comportaram nos dias do Antigo e do Novo Testamento? Meus irmãos, quando olhamos para o Antigo Testamento, olhamos para o povo hebreu, eu percebo que quando usamos o exemplo deles, a gente fica até pensando como aquele povo ficava murmurando. Porque eles viram o Senhor com mão forte através do grande legislador Moisés, eles sendo livres da escravidão do Egito, eles viram as pragas que o Senhor mandou ali, eles viram o grande mar vermelho se abrir, eles viram o maná, eles queriam comer carne, Deus enviou o cordoniz, a nuvem, a coluna de fogo, as águas de mar se tornando potáveis, a água também saindo da rocha para eles beberem. Poderíamos citar aqui inúmeros sinais de Deus, do cuidado de Deus para aquele povo e mesmo assim existiam aqueles murmuradores. Talvez nós não conseguimos perceber como tem sido o cuidado de Deus conosco, com a nossa casa, com a nossa família e com o nosso ministério e a nossa mente foca apenas nos problemas que nós passamos. Nós não podemos olhar assim, precisamos olhar para as bênçãos, para as portas que se abriram para o cuidado de Deus em nossas vidas, pois essa é a forma que com certeza vai agradar o nosso Senhor e não vamos andar neste exemplo do povo de Israel. Pastor Rafael, aqui nós podemos pontuar três causas de murmuração que o comentarista nos lembra. A primeira em Êxodo 16, verso 11, o povo de Israel murmurou pela falta de alimento. Esse aí é um motivo porque alguns murmuram pela falta de algo. Segundo ele cita para nós Lucas 15, verso 2, quando os fariseus murmuraram contra Jesus porque ele comia com os pecadores. Eles não entendiam que o verbo havia vindo buscar e salvar o que se havia perdido. Como um médico ele tinha vindo para os doentes e não para os sãos. Então murmuravam porque não concordavam com a atitude de Jesus. Eis uma outra causa porque as pessoas murmuram. Às vezes discordando da atitude de alguém, murmuram contra essa pessoa. Poderíamos citar também o exemplo de Miriam e Arão, que em Números capítulo 12 também murmuraram contra Moisés porque não concordaram com seu envolvimento com a mulher Cuxita. E por fim ele cita para nós também atos 6, verso 1, onde a Bíblia vai nos falar da murmuração que houve na igreja primitiva devido à desigualdade que estava havendo na distribuição diária. As viúvas judias estavam sendo priorizadas e as viúvas gentias estavam sendo desprezadas. Percebemos que apesar da igreja primitiva ser uma igreja exemplar para nós, tinha murmuração lá. Era uma igreja fiel, porém não era uma igreja perfeita, porque o evangelho de Jesus é perfeito, mas ele é pregado e vivido por homens imperfeitos. Ali porém, vamos dizer que uma exceção à regra, a murmuração resultou até em algo positivo, porque levou à solução do problema que foi a instituição dos diáconos, cheio do Espírito Santo, que foi uma bênção para a igreja. Meus amados irmãos, o comentarista vai ressaltar que a murmuração é um comportamento comum entre o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Em Números capítulo 14, versículo 22, a palavra vai nos deixar claro que por 10 vezes a nação de Israel tentou o Senhor, reincidindo nesse pecado de murmuração. Em Êxodo 14, 11 a 4, eles murmuram contra Moisés e contra Deus por conta da insistência de Faraó em não deixá-lo sair do Egito. Em Êxodo 15, 23, eles reclamam e murmuram por conta das águas de Mara. Em Êxodo 16, 1, eles reclamam pela falta de carne e pela falta de pão. Em Êxodo 17, 1, 7, reclamam novamente por água em Refidim. Esse evento ficou conhecido como Massá e Meribá. Em Êxodo 32, enquanto Deus estava dando os 10 mandamentos no Monte Sinai, eles reclamam porque Moisés está lá demorando e fazem um bezerro de ouro. Em Levítico 10, 1, 7, como representantes do povo diante de Deus, sacerdotes na WBU foram audaciosos ao levar fogo estranho diante do Senhor e morreram. Então nós não estamos tratando de murmuração aqui, mas tentaram ao Senhor. Em Números 11, 1 a 3, em Taberá, que significa incêndio, o povo murmurou contra Deus e fogo do Senhor consumiu algumas pessoas. Em Números 11, 4 a 10, logo após o evento de Taberá, os estrangeiros que estavam no meio deles também causaram murmuração. Em Números 12, até Miriam e Arão murmuraram contra Moisés. E em Números capítulo 14, eles murmuram contra Deus por verem o tamanho dos gigantes. Então me parece que esse é um pecado que insiste em penetrar em meio ao povo de Deus. Parece que é uma brecha, parece que objetivamente é uma brecha que Satanás encontra no meio do povo de Deus para trazer derrota para o meio do povo. Porque esse povo não entra no Egito, aliás, não entra em Canaã, a terra prometida, por conta da murmuração. Passando o comportamento dos murmuradores, então vamos falar agora do crente murmurador. Pastor Carlos, tem esses crentes lá no Maitá? Infelizmente, né? Em todos os lugares a gente encontra esses crentes murmuradores e todo pastor local tem certeza que ele entristece, né? Quando encontra uma pessoa, apesar de tantos benefícios, tantas bênçãos. Na verdade, a maior bênção é o amor de Deus revelado a toda a humanidade e entregou o seu filho Jesus por nós. É a salvação, é a eternidade, né? Só por isso a gente não pode reclamar de nada, só agradecer, porque a gente tem a graça ao nosso favor, a salvação em Cristo. Mas a gente fica triste ao saber que muitas pessoas procuram ocasiões para reclamar, ocasiões para encontrar os problemas, a visão foca apenas nos problemas e nós sabemos que o nosso Deus é aquele que provê, que tem solução, que tem resposta, que cuida e que nos ampara em todas as situações da nossa vida. Pastor Rafael, conhece um crente murmurador? É, todos nós conhecemos, né? Comentarista coloca para nós aí um alerta, nós não devemos naturalizar a prática da murmuração, ou seja, não deve se tornar algo normal em nossa vida. Uma pessoa que dá lugar à murmuração, três coisas aconteceram com ela. Primeiro, se ela for crente, ela primeiro perdeu o temor de Deus, porque temer a Deus é amar o que ele ama e aborrecer o que ele aborrece, e com certeza Deus aborrece a murmuração. Segundo, essa pessoa, esse crente, ele cauterizou a sua própria consciência de tanto cometer o pecado, ele acabou se acostumando com ele e já não sente mais nada. E por fim, esse crente, ele não está cheio do Espírito Santo, por quê? A Bíblia diz, palavras de Jesus, Mateus 12, 34, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se uma pessoa murmura, pode ter certeza que ela não está cheia de Deus. Então, é um pecado da língua e sobre isso a Bíblia nos aconselha em Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras, não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Então, meu querido, só pronuncie uma palavra se ela for melhor do que o silêncio, porque se for para correr o risco de murmurar, é melhor estar calado. A Bíblia diz em Efésios 4, 27, que nós não devemos dar lugar ao diabo. E, com certeza, se um crente evangelista jato se entrega à murmuração, é exatamente o que ele está fazendo, dando lugar ao diabo. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do satanás, do adversário, porque o diabo toma ocasião na murmuração para transformar aquilo que deveria ser objeto de louvor e adoração ao nome do Senhor, causa de louvor e adoração ao nome do Senhor, para ser causa de murmuração. Vejam números, 21, versículo 5, olha o que a palavra vai nos falar. E o povo falou contra Deus e contra Moisés o seguinte, porque nos fizesse subir do Egito para morrermos no deserto. Pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio desse miserável pão. Eu não consigo entender a mentalidade desse povo. O maná, que significa o que é isso, cair do céu como semente de coentro, e eles tinham que manipular como insumo e fazer bolos, biscoitos, enfim, cozinhar, trabalhar com aquele material. Imagina você acordar pela manhã sem fazer nada, e você encontrar a providência de Deus. E eles disseram aqui que eles estavam fastios, eles estavam cheios daquele pão, queriam uma outra comida. enjoados daquilo. Olha o que eles queriam na leitura bíblica em classe, em vez do maná, êxodo 16, 3, eles queriam estar sentados junto às panelas de carne que eles comiam lá no Egito. Então tem crentes, tem servos e servas de Deus que passam por momentos de dificuldade e eles se esquecem dos benefícios de Deus e afirmam optar, era melhor estar lá no mundo, vivendo no mundo. E eu li um comentarista que ele disse que eles estavam mentindo aqui, que eles não comiam carne e nada, que escravo não tinha privilégio de comer carne, que na verdade eles estavam fazendo uma reivindicação mentirosa, estavam dizendo que viviam uma vida boa no Egito, enquanto na verdade viviam uma péssima vida. Então, meu irmão, o conselho para mim, para você, para todos nós é o que o apóstolo Paulo disse, examine-se pois o homem a si mesmo. Se você tem dado lugar a murmuração, objetivamente você tem dado lugar ao diabo. Ponto 2, murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Pastor Carlos, de todos os pecados que eles cometeram, podemos concluir que a murmuração foi a causa, o objetivo deles não entrarem na terra prometida. A murmuração foi a causa que impediu, impediu eles entrarem nessa terra que foi prometida desde Abraão, uma terra que manava leite e mel. E nós comparamos, eu posso comparar o Egito com a vida de pecado que a gente tinha lá no mundo. Podemos comparar aquela escravidão com a escravidão que o pecado fazia em nós. O pecado nos separava de Deus e nos distanciava da eternidade. Podemos comparar essa migração, esse êxodo, pelo deserto com a caminhada cristã. E a canaã, a canaã terrestre que Josué e Caleb puderam entrar, os únicos, os que saíram dali, fora as crianças de 20 anos abaixo. E os demais com a canaã celestial. Então, se nós não vigiarmos, próprio Jesus disse vigiar e orar, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, se nós não vigiarmos e dermos lugar à murmuração, da murmuração pode se tornar uma rebeldia, uma desobediência, uma falta de fé, uma falta de temor, se tornar um pecado contra Deus, ela pode também nos impedir de adentrar na canaã celestial, que é a nossa vida eterna com Cristo. Pastor Rafael, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Quando alguém murmura contra o seu líder espiritual, contra o seu pastor, ele está questionando a vontade de Deus. Porque Romanos 3.1 diz que não há autoridade que não vem de Deus e as autoridades que há foram constituídas por ele. É o mesmo que o barro questionar a vontade do oleiro, é o mesmo que o barro querer ensinar o oleiro a trabalhar. Meu querido, não murmure contra o seu líder, contra o seu pastor. Deus é soberano, ele escolhe quem ele quer, ele chama quem ele quer, ele usa quem ele quer. E ele não tem que dar satisfação a ninguém, pastor Cairo. Ele é Deus, ele é Senhor, ele reina em cima no céu e embaixo na terra. Não adianta murmurar contra a liderança, porque depois que Deus coloca, ninguém tira. Depois que Deus dá, ninguém toma. Depois que Deus levanta, ninguém derruba. Depois que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa aquilo que Deus abençoou. Então honre, respeite os seus líderes que Deus constituiu sobre ti e não dê espaço para esse pecado da murmuração. Temos um exemplo interessante a ser observado como prática em não fazer o que está lá previsto. 1 Samuel capítulo 8, Samuel vai falar com Deus que o povo havia rejeitado ele e pedir para Deus um rei. Quando Samuel apresenta esse fato a Deus, o Senhor deixa claro para Samuel, olha Samuel, o povo não rejeitou você. O povo estava, de fato, rejeitando objetivamente o próprio Senhor. Então a murmuração contra um líder, ela não pode ser confundida com uma reivindicação legítima. Porque os nossos pastores, nossos líderes imediatos, como seres humanos que são, podem errar, podem se equivocar. E é direito seu, como crente, como cristão, como servo de Deus, chegar até o seu pastor e de maneira educada, debaixo de oração, falar, pastor, o Senhor fez isso, mas o Senhor não deveria ter feito, essa é a minha opinião. Isso é uma reclamação legítima. Agora a murmuração, à luz do que nós encontramos na Bíblia, do comportamento do povo no Antigo e Novo Testamento, dá-se como uma atitude feita pelos escaninhos, pelos escondidos, pelos corredores, a fim de tirar da posição, de maneira imoral, quem Deus colocou por escolha dele. E tem gente que fala o seguinte, meus amados irmãos, Ah bom, é o pastor tal, o pastor fulano de tal da internet, meu querido, faz o seguinte, quando o seu parente estiver doente, liga para o pastor da internet para te socorrer. Quando um parente seu falecer, liga para o pastor da internet famoso para fazer o culto fúnebre. Aí você vai ver o valor do seu pastor. É o que está escrito aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus e a fé deles vocês precisam imitar. Então que nós venhamos honrar os nossos pastores, deferir os nossos pastores com duplicada honra. E no momento que nós percebemos uma atitude, pastor Caio, pastor Rafael, que não for aquela ideal, adequada, a que nós esperávamos, que nós venhamos ter boa educação, gentileza, para chegar neles e conversar de maneira sóbria e tranquila. Mas evitando a danada da murmuração contra os servos de Deus que o Senhor tem colocado para nos abençoar. Ponto 2. Falamos no ponto 1 da murmuração contra os líderes, mas tem gente também, pastor Caio, que murmura até contra Deus. As pessoas não pensam no peso que podem se dar essas palavras. Murmuram por que Deus não fez isso, ou por que Deus fez isso, ou por que Deus deixou de fazer. E nós sabemos que está nas mãos dele todo o poder, ele é onipotente. Ele tem todo o controle em suas mãos. Conforme o Salmos 24, verso 1, vai dizer, Do Senhor é a terra a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, não vale a pena questionar, não vale a pena murmurar, não vale a pena reclamar. Nós precisamos é adorar. Adorar em espírito e em verdade. Conforme diz a palavra de Deus em João 4, verso 24, que Deus é espírito, importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Se chegamos no culto, vamos esquecer de todos os problemas, de todas as dificuldades, de todos os espinhos que passamos e vamos adorar a Deus. É a melhor opção. Vamos deixar de lado essa questão de murmurar, reclamar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que perigo, pastor Rafael, murmurar contra Deus. Exo do 16, verso 7, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe. A Bíblia diz que Deus ouviu as murmurações do povo e respondeu enviando maná e carne para o povo se alimentar. Meus queridos, se Deus ouve até as murmurações do seu povo, será que Ele não teria muito mais prazer de ouvir as orações do seu povo? É melhor orar do que murmurar, porque a murmuração, ela te afasta de Deus, mas a oração, ela te aproxima de Deus. Lutero, reformador, disse que a oração é o caminho que eleva o nosso coração até Deus. Paulo vai dizer em Efésios 4, 30, vai dar um conselho para nós. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo, no qual nós estamos selados para o dia da redenção. Meu querido, quando alguém murmura, está entristecendo a Deus. Agora, quando você ora, você está alegrando o coração de Deus. Então, o conselho bíblico, orar sempre, orar em todo o tempo, orar sem cessar, orar sempre, murmurar, jamais. Porque a oração é uma disciplina que vai nos ajudar a chegar no céu. Agora, a murmuração é um pecado que vai levar para o inferno. A nação de Israel murmurou contra Moisés, mas também murmurou contra Deus. No episódio em que Moisés toma para si uma mulher cochita, e eles falam contra Moisés, a Bíblia vai nos dizer que Deus comprou aquela briga. Deus tomou a ofensa que eles fizeram a Moisés por conta do seu novo casamento. Deus tomou aquela ofensa para si, e ele desce no arraial para resolver aquela situação. Em Êxodo 16, versículo 12, a Bíblia vai nos dizer o seguinte, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Então, eram murmurações de várias espécies. Eles murmuravam de várias maneiras. Eles estavam aborrecidos com Deus mesmo, pastor Caio. A teologia de confissão positiva vai dizer que nós temos que perdoar a Deus. E existem cultos de regressão, onde a pessoa é manipulada por uma manobra psicológica, e ela vai perdoando, vai perdoando, vai perdoando, perdoa pai, perdoa mãe, perdoa filho, e por fim, ela é instigada a perdoar o próprio Deus. E alguém declara, senhor, eu perdoo o senhor porque o senhor não fez o que eu queria, não fez do jeito que eu queria. E isso, irmãos, é blasfêmia contra Deus. E se você inventar de perdoar o Espírito Santo, pode ser que você incorra o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo e perder a salvação. Então, meu irmão, siga o conselho da carta aos hebreus, capítulo 4, versículo 16, que nos diz o seguinte, Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Então, meu irmão, ao invés de murmurar contra Deus, não cometa a loucura de querer perdoar a Deus, porque os caminhos de Deus, ainda que você não consiga entendê-los, eles são santos e eles são perfeitos. A palavra de Deus vai nos dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pastor Cairo, por que é perigoso murmurar? Meus irmãos, o próprio comentarista vai dizendo aqui para nós, à luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade e ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas. Às vezes, alguns irmãos me procuram para aconselhamento e eles começam a reclamar e contar o problema. Acontece muito com os pastores nos aconselhamentos. Então, a pessoa começa a contar os problemas, o que tem passado, o que tem acontecido. Então, o que eu sempre digo é o seguinte, coloque numa balança, imagine uma balança. De um lado do peso, você começa a lembrar com atenção na sua memória tudo o que Deus já fez e faz por você. E do outro lado da balança, você coloca esses problemas que têm acontecido. E aí, quando a pessoa começa a perceber que as bênçãos são inúmeras, elas se tornam até difíceis de se contar. Então, essa tendência de nós colocarmos o problema acima de Deus ou o problema acima das bênçãos que nós já temos ou recebemos, é um erro muito grave. As simples coisas, às vezes, a gente deixa passar sem perceber que é o quê? Que é a saúde, que é a família, que é a igreja que nós congregamos, que é o trabalho que nós temos, é a oportunidade de mais um dia, um fôlego de vida. Ou seja, de termos encontrado o Evangelho de Cristo para a salvação, é a maior bênção. Então, é perigoso murmurar, porque o nosso Deus, conforme nosso amado irmão já acabou de dizer, Ele sabe o melhor. Os projetos de Deus são muito melhores e maiores que os nossos projetos. Os sonhos deles são maiores do que os nossos sonhos. Ele sabe realmente o melhor para as nossas vidas e supre as nossas necessidades em Cristo Jesus. Por mais que a gente não consiga enxergar, mas tenha fé. Com os nossos olhos naturais, talvez não vemos, mas com os olhos da fé, a gente pode ver aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem, porque é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Pastor Rafael, é perigoso murmurar. Eu respondo isso aqui já de cara. Por que é perigoso murmurar? É perigoso murmurar. E por que é perigoso? Como já dito antes por você, Evangelista Jadson, você citou números 14 e 22, onde Deus disse que o povo havia murmurado, havia tentado Ele dez vezes. E nós sabemos como que esse povo tentava a Deus, através da murmuração. O povo tentado. Mateus 4, 7, Jesus, citando uma passagem de Deuteronômio, Ele nos dá um conselho bíblico. Não tentarás o Senhor teu Deus. É isso que a murmuração faz. Porque quando uma pessoa murmura, ela está dizendo para Deus que Ele não está sendo um Deus bastante. Ele não está sendo um Deus suficiente. Ou seja, é um pecado que provoca a ira de Deus. Meu querido, eu tenho um conselho. Se você conhece uma pessoa que é um murmurador, afaste-se dessa pessoa. Porque a murmuração é algo contagioso. Usando uma linguagem bem popular, pega mais do que varíola. 1 Coríntios 15, 33, Paulo vai dizer que as más conversações, elas corrompem os maus costumes. E já que o ponto é uma pergunta, por que é perigoso murmurar? Eu cito aqui rapidamente duas consequências da murmuração. Primeiro, ela atrasa as bênçãos de Deus na nossa vida. Meus irmãos, Israel podia ter chegado em Canaã com 40 dias. Demorou 40 anos. Porque quando você murmura, você chuta para longe as bênçãos de Deus. Você atrasa o plano, o projeto e o propósito de Deus na sua vida. E a segunda consequência, a murmuração pode impedir a bênção de Deus. Por quê? A geração que saiu do Egito morreu no deserto. Só Josué e Caleb entraram na terra. Então, os que morreram no deserto, evangelista Jatos, perderam a bênção de Deus. Então, tome cuidado, meu querido. Porque quando você dá lugar à murmuração, você pode também estar jogando fora as bênçãos de Deus para a sua vida. Então, objetivamente, estamos tratando na lição da murmuração que era direcionada contra os líderes ou contra o próximo e a murmuração contra Deus. Qual o perigo de se murmurar contra os líderes que o Senhor estabeleceu ao nosso favor? É que Deus pode comprar a briga como fez no caso de Moisés. Jó vai dizer que quem se endureceu contra Deus e teve paz. Lembra-se do exemplo de Sennacherib, lá em 2 Cronos, capítulo 32. Ele manda cartas para o rei Ezequias e ele fala o quê? Olha, os outros deuses das outras nações falaram a mesma coisa. E o que eu fiz? Destruí todos eles. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor falou o quê com ele? Eu vou usar ele, vou fazer dele como um peixe, vou trazer ele pelo anzol. E ele morreu por conspiração. Numa noite só, o anjo do Senhor foi lá e aniquilou o exército dele. Então, murmurar traz para nós maldição. Tanto se fala em maldição hereditária e a doutrina clássica pentecostal rechaça isso. Mas nós estamos falando aqui porque a murmuração afasta a bênção de Deus da nossa vida, da vida da nossa família. E o que ela atrai? Atrai a maldição da desobediência e da má vontade de Deus contra nós. Já imaginou ter Deus como seu inimigo? Isso é o resultado da murmuração. Então, meu amado irmão, foque nas grandes bênçãos de Deus na sua vida. E vá com humildade até o Santo Altar da oração se resolver com Deus diante daquilo que você não recebeu ou não recebeu do jeito que você esperava. Melhor do que murmurar é aceitar a vontade de Deus. Ponto 3. Murmuração. Um pecado que nos impede de entrar na Canaã Celestial. Israel estava a caminho da Canaã terrena, pastor Caio. E por conta da murmuração de 21 anos para baixo, só entrou a geração de Caleb e Josué. E o que dizer desse comportamento em relação à igreja, querido? Ponto 1. O fim dos israelitas murmuradores. Meus irmãos, conforme eu até citei aqui um pouco, alguns minutos atrás, nós estamos caminhando rumo a uma coroa incorruptível de glória e uma morada eterna. Jesus diz em João 14, não turbem, não preocupem os corações de vocês, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Da mesma forma que o povo de Israel receberam a promessa de adentrar na terra prometida, nós também recebemos uma promessa de também entrarmos nas moradas eternas, na Canaã Celestial, assim como o comentarista deixou aqui no tópico 3, na eternidade com Cristo. Então, da mesma forma que aconteceu com eles, nós temos que tomar todo o cuidado para não acontecer conosco também. Não vamos nos perder, nos embaraçar no meio da caminhada. Vamos crer somente, confiar somente, buscar a Deus de todo o coração, porque o resto é resto. Pastor Rafael, qual foi o fim dos murmuradores israelitas? Foi a morte, né? Em Romanos 15, verso 4, Paulo vai dizer que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Nós já estudamos em lições anteriores a importância de ser sábio, aprender com os erros dos outros e não cometer os mesmos erros. É isso que o comentarista traz para nós nesse ponto. Ele diz que a situação de Israel serve para nós de exemplo e advertência, porque o fim deles foi morrer e ser sepultado no deserto, a geração que saiu do Egito. O textual da nossa lição vai dizer que murmuraram e pereceram pela mão do destruidor. Meu querido, a murmuração, ela provoca a morte. No caso de Israel, foi a morte física, mas antes da morte física, ela provoca também a morte espiritual. Um dos significados da palavra morte é separação. Por isso que num casamento se diz, até que a morte o separe. E essa também foi as palavras de Ruth para Noemi, em Ruth 1, 17, que outra coisa, a não ser a morte, me separe de ti. Então, a morte espiritual é a separação da pessoa de Deus, é o distanciamento da pessoa de Deus, o que pode ser uma consequência da murmuração. Então, quando uma pessoa dá lugar a esse pecado, ela está cometendo suicídio espiritual. E o pior do que a morte espiritual, é o que vem depois dela, a morte física, e depois desta, a morte eterna, que segundo Apocalipse 20, verso 14, é o lago de fogo, a segunda morte, a separação eterna entre a criatura e o Criador. Mas enquanto há o fôlego de vida, há esperança de se arrepender e deixar essa prática que vai levar ao lago de fogo. Amados, no Números capítulo 13, por orientação divina, Moisés separa doze príncipes de Israel para irem averiguar quão boa era a terra que o Senhor lhes daria como possessão. Os cronologistas do texto bíblico vão dizer que da saída do Egito até Números 13 não passou mais do que dois anos. A palavra vai nos informar que quando eles chegam de rodear a terra, eles ficam lá 40 dias rodeando a terra, quando eles voltam, eles precisam de dois homens para carregarem um cacho de uvas. Então a terra era boa, e eles constataram que de fato a terra manava leite e manava mel. Todavia, desses doze, dez tiveram a atitude de só focar nos gigantes e nas dificuldades. Eles então fizeram a proposta. Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo voltar para o Egito. Quem quiser e quem vai para frente, nós vamos voltar para o Egito. E veja a consequência disso. Números capítulo 14, a partir do versículo 28. Diz-lhes, disse o Senhor, assim vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de vinte e um anos e para cima, os que dentre vós contra mim memoraram. Não entrareis na terra, pelo qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Ou seja, o que Deus disse para eles? Olha, vocês vão, para cada dia de peregrinação, vocês vão caminhar um ano. Vocês vão ficar quarenta anos rodando nesse deserto e vocês tudo vão morrer de vinte e um anos para baixo. Deus disse para eles, vocês vão nadar, 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 e vocês vão todos morrer na praia. Agora, glorificado seja o nome do nosso Senhor, que Deus fez separação entre quem murmura e quem foi otimista e acreditou nas promessas de Deus. Josué e Caleb, Deus separou. E quando eles chegaram lá, quarenta anos depois, quando perguntaram para Caleb, aí Caleb, como é que você está? Você vai murmurar pelos quarenta anos que você perignau? O que ele disse? Não, eu estou forte, estou com a vontade de possuir essa terra como no dia que eu via quarenta anos atrás. Mas, oxalá que o Senhor nos dê esse espírito de crentes cheios do Espírito Santo e com otimismo nos olhos e enxergar nas dificuldades as oportunidades para que o nome do Senhor seja objetivamente glorificado em nossas vidas. Ponto dois, pastor Cairo, o destino dos murmuradores. O pior destino dos murmuradores é a perda da comunhão com Deus. E sabemos que estarmos afastados do Senhor é o pior prejuízo que tem, é o maior prejuízo que tem. A gente não pode estar distante de Deus. A gente tem que procurar estar próximo, estar com uma vida de intimidade, de obediência e fé. Então, o pior destino dos murmuradores é isso. A pessoa que vive murmurando, ele vai se afastar de Deus. E para a igreja, para a igreja local, pode fragilizar a igreja também, pode atrapalhar a unidade da igreja. Nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, e nós precisamos manter uma unidade, orando uns pelos outros, suportando uns aos outros, ajudando uns aos outros na caminhada da fé. Mas a murmuração pode trazer esse prejuízo para a igreja local também. Então, disse o comentarista aqui, significa que o crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto. O Rafael disse isso há pouco tempo atrás. Então, meus irmãos, nós sabemos que o pior prejuízo, o pior destino é estar longe de Deus. Pastor Rafael, qual o destino cruel para os murmuradores? Meus queridos, eu lembro nesse ponto que o nosso velho homem, ele não morreu afogado nas águas do batismo. O miserável sabia nadar. Está dentro de nós. E nós temos que lutar contra ele todos os dias da nossa vida, crucificá-lo, negar a nós mesmos. Jeremias vai dizer em Lamentações 321 uma palavra que cabe aqui. Ele diz, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Meu querido, os nossos pensamentos, ou melhor, os nossos sentimentos, são a voz da nossa mente. Aquilo que a gente pensa com a mente, a gente sente com o coração. Então, o conselho bíblico em Filipenses 4.8 é que você venha pensar em tudo aquilo que é bom. Porque o que você pensa, você sente. Por isso que você não vai ver uma pessoa pensando em derrota, sorrindo. Agora, você também não vai ver uma pessoa pensando em vitória, murmurando. Porque se você pensar em vitória, pensar nas bênçãos, pensar naquilo que Deus tem feito, você não vai murmurar. Você vai adorar. Você vai agradecer. Então, ocupe a sua mente, treine a sua mente com aquilo que é bom. Pense nas bênçãos, nas vitórias do Senhor. É a melhor opção. Porque, como bem frisado neste ponto, o destino dos murmuradores não é bom. Tem uma lista aqui em Apocalipse 22, versículo 15. Vamos dar uma lida aqui. Vicente, nós conseguimos encontrar um murmurador aqui. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Nós poderíamos aqui fazer uma ginástica argumentativa e encaixar o murmurador em todas essas modalidades aqui prescritas. Mas duas aqui são muito claras. A murmuração está implícita nos cães. O apóstolo Paulo vai dizer que os cães são os falsos obreiros. Então, se você murmura contra o seu pastor ou obreiro, então você é comparado a um cão, a um cachorro. Então você está na lista de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. E, por fim, a mentira. Porque o murmurador faz da mentira o seu instrumento de murmuração. Invariavelmente, o murmurador é um mentiroso. Porque ou ele deturpa uma verdade, ou ele mente descaradamente. Então, o destino dos murmuradores, além de uma vida amarga, solitária, uma vida ruim aqui na Terra, é encontrar-se com o diabo, o falso profeta e o anticristo no lago de fogo. Porque ficarão de fora. Ficarão de fora das mansões celestiais para encontrar com Cristo. Então, que nós venhamos tomar o bom antídoto da palavra de Deus e pedir que o sangue de Jesus nos cubra. Pastor Rafael, pastor Carlos, porque a memoração é contagiosa, como foi bem dito. Alguém chega com a conversinha aqui, você viu o que ele falou, você viu o que aconteceu. E aquilo, nós somos tomados de um falso sentimento de justiça. E se obreiros, nos tornamos cães. Falsos obreiros. E se não obreiros, vamos nos tornar praticantes da mentira. Então, o destino dos murmuradores é o lago de fogo. Vai ser vizinho, lá no lago de fogo, do anticristo, da besta e do falso profeta. Três, quais são os males da murmuração, pastor Cairo? Ainda nessa vida, antes do final de todas as coisas. Quais os males da murmuração? O próprio comentarista vai dizendo para nós aqui que ela pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais, divisões ministeriais. No subtópico 2, do tópico 1, no finalzinho, o comentarista diz assim que além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Eu estava pesquisando, e eu quero trazer para os irmãos aqui uma coisa interessante, que de acordo com a psicologia, uma pessoa com o hábito de reclamar, murmurar de forma demasiada, afeta a sua saúde em alguns pontos. Pode ocasionar hipertensão, pode ocasionar insônia, AVC, ataque cardíaco, pode prejudicar a memória, estimula pensamentos negativos, deixa o corpo fadigado, reduz o amor próprio, e faz essa pessoa se tornar pessimista. Isso é de acordo com a psicologia. E aqui a gente pode deixar também alguns conselhos para fugir dessa vida de reclamação e murmuração, e consequentemente a pessoa estará mais saudável emocionalmente e fisicamente. Ponto 1, pense antes de reclamar. 2, escolha uma forma saudável de expressar a sua insatisfação. 3, pratique gratidão todos os dias. 4, compreenda que não é possível controlar todas as situações. E 5, para encerrar, haja, ao invés de reclamar, tenha atitude. Se tem um problema, vá atrás da solução. O nosso Deus é aquele que proveu uma solução. Você, obreiro, encontrou um problema na congregação, não crucifique seu pastor. Procure uma solução. Se você está vendo um problema acontecendo na igreja, não chegue para o pastor contando o problema e ainda potencializando o problema. Chegue para ele com uma solução. Olha, pastor, eu tenho percebido que tem acontecido isso na congregação, mas eu acredito que se o senhor tomar essa atitude, eu posso te dar esse conselho, vai dar certo. Então, nós fomos chamados o quê? Para aliviar o fardo da nossa liderança, não pesar mais sobre ele. Porque nós já sabemos o desafio do Ministério Pastoral. Então, nós temos que aliviar. E eu acho que, assim, no cotidiano, uma coisa triste para o murmurador é que ele acaba ficando solitário já, de sozinho, como você acabou de dizer. Uma pessoa que começar a estar junto, com o murmurador todos os dias, automaticamente ele vai querer afastar dessa pessoa. Porque já pensou, a gente já tem os desafios, os desafios diários. Se todo dia uma pessoa chega para você e começa com um pensamento pessimista, com um problema, com isso e aquilo, você não vai suportar. Então, para preservar suas amizades também, fuja da murmuração. Pastor Rafael, quais os males da murmuração para uma igreja, para uma família e para uma sociedade? O salmista vai dizer no Salmo 42, verso 7, que um abismo chama outro abismo. Ou seja, um pecado leva a outro. O murmurador, se ele não se arrepender, ele vai se sujando cada vez mais. O comentarista coloca aí que a murmuração também resulta em mentiras e calunhas. É o que o Jadson tinha falado antes. O murmurador, não contente de murmurar apenas da verdade, do fato, ele começa a inventar, acrescentar, caluniar, mentir. E quando a pessoa começa a mentir, ela não está abrindo mais uma brecha para o diabo. Quando a pessoa começa a mentir, ela já está abrindo a porta e convidando o diabo a entrar em sua vida. Porque ele é o pai da mentira. Os males da murmuração, o comentarista coloca que um destes males é a quebra da unidade. Quebra da unidade na família, quebra da unidade numa amizade, quebra da unidade na igreja. E quando a unidade é quebrada, isso pode levar à falência e à destruição. Palavras do próprio Jesus, um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Olha quantos males brotam da raiz chamada murmuração. Então, com certeza, meus irmãos, vale a pena cortar esse mal pela raiz para que ele não venha a florar. Em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22, Jesus expulsa um demônio de um rapaz cego e mudo e ele é curado. Os fariseus, para dizer da fonte de origem e de autoridade de Jesus, ele diz, ah, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos próprios demônios. Então, no versículo Beuzebú, no versículo 25, Jesus vai dizer, Jesus, porém, reconhecendo os seus pensamentos, diz, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, no versículo 25, Jesus está falando do mal da murmuração. Ele está dizendo, olha, uma murmuração pode dividir reinos, uma murmuração pode devastar cidade, mas também pode destruir o quê? Casa. E nós olhamos a igreja de Corinto, capítulo, primeiro Corinto, capítulo 3, a partir do versículo 4, aquela estava uma igreja dividida pela murmuração. Porque alguém dizia, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefas, e outros diziam que era, eu sou melhor que todo mundo, eu sou de Jesus. E Paulo constatou que aquela igreja era uma igreja o quê? Carnal. Irmãos, vamos trazer aqui para o contexto nosso, eclesiológico da igreja. Existem igrejas que não desfrutam de uma boa experiência espiritual diante de Deus, nos seus cultos, não desfrutam dos dons espirituais, do batismo no Espírito Santo, da alegria do Espírito na vida, por conta da murmuração. É uma competição de congresso, e alguém murmura que o congresso de um foi maior do que o congresso de outro? Murmura? Eu já ouvi falar de intervenções pastorais em caso de uniforme de irmãs. em congresso de irmãs, um queria que o vestido, que o uniforme fosse roxo, outro queria que fosse rosa, e virou aquela falação, aquela murmuração, e o congresso teve que quase ser adiado por conta de cor, de camisa. Então vejam, meus amados irmãos, como a murmuração pode causar males dentro da igreja, dentro até mesmo da família. Se não bastasse a perdição eterna, o murmurador desfrutou os males da murmuração ainda nessa vida. Pastor Carlos, sua palavra de conclusão dessa nossa pré-aula. Diferentemente da murmuração, uma vida de gratidão significa saúde espiritual, assim como já entendemos, e saúde mental, saúde física também. A gratidão é capaz de afetar positivamente muitas funções corporais de nossa saúde física, tais como equilíbrio do sistema nervoso, frequência cardíaca, melhora o padrão respiratório, traz um bom sono, um bom descanso, um bom humor, alivia as angústias, aumenta a autoestima, promove a resiliência, que é a capacidade de suportar dias difíceis, e estimula a generosidade. Então pratique a gratidão, não deixe também de praticar os frutos do Espírito, porque as obras da carne produzem uma ação destrutiva, mas os frutos do Espírito provocam uma ação transformadora na vida do ser humano. É só a gente conseguir adequar a nossa vida quanto a isso, e eu tenho certeza, se você colocar esse propósito em você, e você amanhecer o dia de amanhã de uma pessoa mais grata, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais louvável por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tenho certeza que muita coisa vai melhorar na sua vida. Pastor Rafael, uma palavra de conclusão. Três palavras eu gostaria de destacar na conclusão com final semelhante, a palavra dor, a palavra adorador, e a palavra murmurador. E aqui eu trago uma frase, em meio à dor pode surgir o adorador ou murmurador. A escolha é de cada um de nós. Nós temos o exemplo de Paulo Silas em Atos 16, 25. Haviam passado por uma dor, por uma humilhação, haviam sido açoitados com vara, despido, humilhado, estavam na prisão. Mas ao invés de murmurar, eles preferiram adorar. Foi quando houve um terremoto tão grande e as portas da prisão se abriram, as correntes caíram. E com Paulo Silas nós podemos trazer uma aplicação para nós. A murmuração prende, mas a adoração liberta. Então é você que decide se você quer ser um adorador ou um murmurador. O murmurador pode ser comparado ao de pirona, porque o de pirona é um remédio que é contra tudo. Então, murmurador, não seja um de pirona. Então fica aí a senha, meu irmão. Se você quiser dar um toque no seu irmão, que ele é um murmurador, chame ele de de pirona, porque o de pirona é contra tudo e o murmurador também é. Se está doce ele acha ruim, se está salgado ele acha ruim, se canta demais é ruim, se prega demais é ruim, o murmurador para ele nada está bom, mas o adorador de verdade, para ele quase tudo está bom. Você não vê tempo ruim e é essa pessoa que Deus quer que nós sejamos. Meu amado, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a vida da sua família, procura o departamento de assistência social da sua igreja. Aqui em nossa cidade, o Conselho de Pastores de Batiba, o Copai, está organizando um levantamento de doações para aqueles que estão sofrendo com as enchentes e com as inundações no estado do Rio Grande do Sul. Se mobilize, mobilize a sua igreja, mobilize a sua classe de escola dominical, eles precisam lá agora muito de água. Então, mobilize uma maneira, seja por oferta, seja por envio dos próprios galões de água, mas que você possa ser bênção de Deus para aqueles que nesse momento precisam. Um forte abraço no seu coração e que a palavra de Deus possa causar bons frutos na sua vida e na vida da sua família. A paz do Senhor, que Deus te abençoe. e que Deus te abençoe.